E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Trevisan Gamer e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de Minecraft Pocket Edition As notícias de atualização que saiu um pouquinho aqui Essa versão aqui é a Alpha Build 3 da versão 0.15.0 E alguns bugs já foram corrigidos e desde a Alpha Build 01 já foi implementado o pistão Eu vou só mostrar pra vocês aqui, ver se não vai travar Aqui eu estou dentro de uma casa que eu fiz Aqui tem uma piscina, tem uma churrasqueira Vamos lá que eu vou mostrar mais uma novidade Então com o pistão funcionando na Alpha Build, o que acontece? Aqui é um banheiro, não sei se você prestou atenção Aqui é a sauna, olha que legal, tem um lugar de sentar ali e tudo O box de vidro aqui E aqui tem uma alavanca Que eu ligo aqui, a água desce, tá vendo? Dá a impressão de água caindo do chuveiro Ali embaixo tem um ralo, você fecha aqui E a água some, parece que foi tudo pelo ralo ali Legal né? Então, com os pistões funcionando nessa versão aqui 0.15 Que ainda está na Alpha Mas vai passar a funcionar Aqui a gente vai poder fazer várias coisas Aqui eu estou criando uma porta automática também Essa porta automática Aqui tem uma sala E aqui eu vou fazer mais coisas E sair mais pra cá essa casa Cobrir tudo ali Eu posso mostrar aqui pra vocês Aqui é o sistema de pistão Onde tem a água Aqui dentro Tem um nível que tem água ali E essa água cai E pode Pode fazer funcionar Eu vou deixar na descrição do vídeo A versão Alpha Build Pra vocês poderem baixar essa versão aqui que eu estou usando Quem quiser é só baixar E instalar aí no seu celular Que ela está funcionando corretamente E assim que sair outra versão Eu vou colocar aqui pra vocês também Pra poder baixar Se não for inscrito aí Se inscreve no canal E você vai poder estar sempre acompanhando As versões mais novas Eu vou postar aqui sem firula E você vai poder baixar rapidinho aí no seu console Sem aqueles links mirabolosos Que leva a gente pra não sei na onde Aí acaba não baixando nada Aqui eu estou criando um sistema de porta Aperta o botão ali E não funcionou Depois ela fecha Aí eu destruí o botão Fudeu Tá meio louco E aqui eu comecei a construir um sistema de Carida automática Eu estou utilizando as pistões De dentro e os pistões Estão funcionando a mais tempo aqui A água 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 Curtir mais vídeos aqui do canal Tem mais vídeos aí também Quem não curtiu Curtir aí Deixa o like Se inscreve Muito obrigado Fique com Deus Tchau Vamos lá.